A gente salvou cachorro vira-lata preso na madrugada. Tava nós três naquela matéria lá, verdade. Viralizou aquela aleatoriedade da vida, né, mano? O mais legal é a gente recebendo depois as mensagens. Cara, o que você tá fazendo com o Igor 3K e o Sérgio Mazur salvando um cachorro? É, coisas assim que... Só em Curitiba. O universo... Curitiba é como se fosse aquele Maine do Stephen King, né? Tudo do Stephen King acontece no Maine. É, é. Então, Curitiba também é assim. Tudo acontece em Curitiba. Parece que tem um portal interdimensional ali. Eu acho que lá tem tão... Assim, não tem ninguém sendo chacinado toda hora. Então, um cachorro preso vira matéria do balanço geral, tá ligado? É, é.